Muito bem, nós estamos voltando com esse furo agora no nosso segundo bloco. Simplesmente o Dorsal vai mandar duas músicas na sequência. Eu quero saber que músicas são essas. Straight e Sign of the Times. O primeiro Straight na cabeça, porrada na orelha, vai lá. Simplesmente o Dorsal vai. 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 O que é isso? 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 O que é isso?